Música Maria, Maria da del Barrio Não não llores mais Maria, Maria da del Barrio Por sua mão ele regressará Música Música Eu declaro marido e mulher Música Não me cumprimenta, Alice? Claro que sim, senhora, eu estou muito contente Música 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 O seu não me faz falta Não esqueça que você não é mais do que uma criada Não sabe conquistá-la, Esperança Sorria, pelo menos Não consigo, Alice Está feliz pelo casamento do seu pai? Mas eu tenho certeza que essa sua felicidade vai se transformar em choro Não, obrigado Você conseguiu, Soraya O que eu não consigo na vida, Megia? Tenho a impressão de que a receptora de sua enteada está de má vontade Isso mesmo Mas não se preocupe Essa é a primeira que vai desaparecer do mapa Depois que eu desaparecer com ele E para quando está planejando a morte do seu novo marido? Aí Vai se encarregar de tudo Já sabe o que tem que fazer E agora Receberá uma quantia em dinheiro muito maior do que as outras vezes Então quer uma morte linda? Não, Megia Ao contrário Não pode esperar muito tempo Oscar Tem que morrer E a muita honra Mariala do Barrio Sou Mariala do Barrio 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 Mariala do Barrio